Quando chovia era um terror, a gente não poderia nem sair dentro de casa. Quando chovia era uma água só, um almeio só. Foram mais de 320 milhões de reais só para Aracaju, assegurados por mim junto ao governo federal. O resultado é fácil de comprovar. São obras que estão mudando para melhor a vida de muita gente. Que Deus abençoe ao André Moura, porque através dele hoje posso pisar no paralelo. O André Moura está melhorando a nossa vida, graças a Deus. E ele está mostrando agora que se preocupou e foi buscar o recurso. Nenhuma obra dessa seria possível se não fosse a ajuda do deputado André Moura, que foi fundamental para liberar os recursos para que a gente pudesse fazer essas obras. Como senador, vou fazer muito mais e para isso preciso do seu voto e da sua família.